Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde eu posto meus livros, contos e poemas para download gratuito, do Nitro D'Angelo Blog, meu blog de dicas de RPG e do canal Melhore Seu Inglês, meu canal aqui no YouTube de dicas diárias de inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, o meu vlog de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e achei doido demais. E hoje... Bézerk! Hoje eu vou falar um pouquinho do meu mangá favorito de todos os tempos, que eu adoro, o meu idolatro, é a minha maior influência e tudo, que é o Bézerk, amo, amo de paixão. Bézerk do mestre Kentaro Miura. Então, para quem não conhece, vai uma leve sinopse, cortesia da Wikipedia. Bézerk, ou Beru Zeruku, é uma série de mangá escrita e ilustrada por Kentaro Miura, mestre Kentaro Miura. Situado em um mundo de fantasia sombria, inspirado na Europa medieval, a história gira em torno de Guts, ou Gats, do sovitário Guts, um ex-mercenário e agora um espadachim amaldiçoado, que é forçado a vagar sem descanso para sobreviver e buscar vingança contra Griffith, que é o líder de um bando de mercenários, chamado de, que foi o líder de um bando de mercenários, chamado Bando de Falcão, e depois acontecem umas coisas lá com Griffith, terríveis, e aí o Guts, que é vingança contra o Griffith, num mundo que é povoado por demônios, monstros por todos os lados, e um monte de conspiração, e é doido demais. O Bézeg lida com temas de isolamento, traição, a ilusão do livre-arbítrio, a autopreservação e a questão se a humanidade é fundamentalmente boa ou fundamentalmente má. Isso permeia toda a história, que explora o pior que existe na natureza humana, e é doido demais. Uma advertência, ambos o mangá e o anime, eles são também conhecidos pela sua violência gráfica e pelo seu conteúdo sexual. Esse é uma série de mangá de fantasia sombria, terror extremamente violenta, com cenas polêmicas também, e focada para o público adulto. Então, eu adoro, agora vamos lá para a nossa resenha, alguns comentários sobre o Bézeg, né? Eu adoro o Bézeg, desde que eu assisti o anime, no meados dos anos 90, no início dos anos 90, graças a um clube de importação e trocas de animes que a gente tinha aqui em BH. O BH Anime Club, é bem velho, é só dinossauro que lembra. E era tudo importado, assim, não tinha acesso nenhum, não era tão fácil quanto hoje. E, naquela época, lá no início dos anos 90, depois de endoidar com o anime, eu corri atrás dos mangás e, desde então, periodicamente, eu leio e releio a obra-prima do Sensei Kentaro Miura, que continua, o mangá continua em produção, ele continua fazendo. Não sei quando que ele vai terminar, eu espero que ele não termine nunca, porque eu adoro ler as histórias do Guts e daquele mundo dark, sombrio, sem esperança, né? Que foi inspiração para o Necrópia, foi inspiração também, que eu estou trabalhando agora no cenário Legião. Muito do que eu criei em cima do cenário Legião tem essa influência do Bézeg. O meu livro, Marca da Caveira, tem a influência do Bézeg, e é isso aí. E eu resolvi reler, recentemente, o Bézeg e postar as minhas impressões, né? Comentar aqui as minhas impressões, visando entender como é que o escritor, né? Como é que a estrutura, como é que o Kentaro Miura estrutura o mundo, constrói o mundo e os personagens. E eu vou falar um pouquinho, né, nesse vídeo, sobre alguns arcos narrativos, então pode ter algum spoiler, para quem não conhece, quem não conhece o Bézeg, dá uma paradinha agora, lê, assiste o anime, lê o mangá e depois volta, mas também não vou dar muito, muito spoiler, não, tá? Só uma visão geral, analisando mais a questão dos personagens e dos arcos narrativos. Bem, o Bézeg foi uma explosão criativa na minha vida, de inspiração, né? Lá nos inícios dos anos 90, eu ainda só lia de fantasia, eu lia bastante, mas eu lia mais uma fantasia mais de inspiração toukiana, né? Não tão dark, não tão sombria, apesar de curtir o Clive Barker, de curtir literatura de horror, mas eu nunca tinha visto um cruzamento tão bem feito entre o horrorzão, podreira e fantasia medieval. E foi graças ao Bézeg que eu conheci uma das minhas séries favoritas, que é um dos meus gurus, do Glenn Cook, a série da Companhia Negra, que é uma obra seminal da fantasia brutal, e que depois eu descobri a Companhia Negra, porque eu soube que era a inspiração do Kentaro Miura. O Kentaro Miura se inspirou na série de livros da Companhia Negra para criar a sua série Bézeg. Eu gosto muito de fazer isso, quando eu leio uma obra que eu curto, eu vou em busca das inspirações, aí eu leio as inspirações, depois eu busco quem inspirou as inspirações, porque a literatura é assim, cada escritor vai escrevendo em cima de outros escritores, né? E o Glenn Cook, quando eu conheci o Glenn Cook, me abriu caminho para outros autores de fantasia que eu chamo de brutal, em inglês eles chamam de grim fantasy, eu gosto de traduzir como fantasia brutal, que tem tortura e muita violência e tudo, como por exemplo o George Martin e o Stephen Donaldson, com as crônicas do Tom Convenant, um dia eu vou trazer aqui no Nito Leituras, C.S. Friedman e entre outros, né? Então eu gosto e eu comecei a curtir essa fantasia brutal muito antes de chegar assim no mainstream, ficar tão popular quanto é hoje. E para quem não conhece o Bézerk, né? O Bézerk é uma história de fantasia brutal, épica, focada na vida de um mercenário chamado Guts ou Gats e a sua jornada de vingança em um mundo de fantasia, né? Tipo, tem também não só a Europa medieval, mas como os reinos muçulmanos. A arte, que ela já é muito boa no começo, ela vai, ela evolui muito ao longo na narrativa, continua evoluindo, muito detalhado, muito fantástico, as splash pages são magníficas, né? E a saga é dividida em vários arcos narrativos, seguindo uma estrutura de, o tropo, né? O lugar comum, o tropo é a jornada de vingança. Ou seja, é uma narrativa que segue a estrutura de jornada de vingança. Como é que é a estrutura de jornada de vingança? Você tem dois pontos. Você tem o pré-trauma, o trauma, que gera o desejo de vingança, e o pós-trauma, que é a jornada de vingança em si. Na primeira parte, dá-se a caracterização do Guts e dos demais personagens coadjuvantes, e do seu rival e grande vilão da história, que é o Griffith. E além de levantar o mistério em torno do Griffith, que é o nêmesis do protagonista Guts. A caracterização, as ligações emocionais, a história pessoal de Guts e o modo como ele consegue, pouco a pouco, superar os problemas de seu passado, só aumentam o drama e o choque do leitor quando chega o momento do trauma principal da saga, porque jornada de vingança tem que ter o trauma, que é o trauma marcado por uma espécie de segundo nascimento, tanto do Griffith quanto do Guts, onde ele assume completamente a figura do lobo, do berserker, do guerreiro furioso, enquanto o Griffith é o falcão, falcão branco, que também tem o seu lado negro. A saga lida com muitos temas contemporâneos, como, por exemplo, a natureza maleável do bem e do mal. A saga, na verdade, é bem cinzenta, a moralidade é bem complexa, bem cinzenta. E dentro de um universo niilista, sem esperança, sujeito a ser manipulado pela vontade de quem conseguir mais poder. Outros temas também, o isolamento versus companheirismo, lealdade versus traição, o preço do poder, né? Você quer ser poderoso? Joia. Mas poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. O preço que um indivíduo paga para se sobrepor à massa da humanidade, se você quiser ser mais do que a média, você tem que ser obcecado. Não tem jeito. Seja obcecado ou seja medíocre. Essa parece ser a mensagem que permeia a narrativa do berserker. E tudo isso embalado em combates emocionantes, muita criatividade na criação dos monstros e, principalmente, o trabalho de desenvolvimento dos personagens. É um trabalho de luz e sombra que é feito na narrativa. Você tem momentos de horror absoluto, cenas grotescas, estupro, violência. E, ao mesmo tempo, você tem uns momentos ternos, de amizade, algumas horas engraçadas. É muito legal, tem muita diversão. É muito entretenimento, né? Então, vamos dizer, primeiro, desenvolvimento de personagem. Para mim, o desenvolvimento de personagem é o segredo do sucesso de Bebé, que é um dos mangás mais bem-sucedidos de todos os tempos. A saga-prova, e também com o que há de melhor na literatura de fantasia, que dá, sim, para você misturar uma fantasia épica, ou seja, envolvendo países, conflitos enormes, com personagens brutais, né? E com personagens bem desenvolvidos, que tenham vida interior, e que tenham uma personalidade bem detalhada, o suficiente para quebrar os clichês que, muitas vezes, amordaçam as narrativas fantásticas. Então, o segredo para você quebrar aquela... O clichê é simplesmente a sensação de que você já viu aquilo, já viu aquele tipo de personagem. O segredo para quebrar isso, trabalhe o personagem, trabalhe a vida interior, construa bem, deixe ele bem específico, crie um personagem, na verdade, né? E esse lado humano dos personagens, essa fragilidade emocional do Guts, ou a solidão inconcebível do Griffith, só para lhe dar dois exemplos da saga, eles podem servir de modelos e de inspiração para escritores de fantasia. Então, fica aí a dica. Os personagens são definidos por suas limitações, e não pelos seus poderes ou suas visibilidades heróicas. Esse é que é o segredo do Mestre Keitaro Miura. O Guts, sim, ele é monstruoso, ele detona os seus inimigos, um inimigo normal, assim, um humano normal para ele, depois de um certo tempo na saga, é nada. Mas o que mantém ele atraente para o leitor são as limitações do Guts, são os problemas interiores, o sofrimento dele. O Griffith tem poder quase divino. Ele chega uma hora lá que ele fica super poderoso e tudo e tal, mas o que mantém a atração dele para o leitor é o drama dele, é o mistério dele, são as motivações esquisitas dele, a relação dele com o Berserk. Esse lado emocional é o que muitas vezes falta em algumas narrativas, assim, de escritor mais iniciante, que não tem muita manha, é que ele foca mais no que o personagem faz, que o personagem é bozão, tal, super poderoso, não sei o quê, e esquece que o que é legal são as limitações do personagem. Defina o seu personagem pelas limitações do personagem. E outro exemplo, outra coisa legal, é como é que o Keitaro Miura desenvolve o seu antagonista. Toda vez que aparece um vilão, você tem um flash, você tem uma narrativa do passado do vilão que vai determinando a motivação desse vilão. Por que esse vilão, esse antagonista, que é um termo melhor, ele é daquele jeito? Por que ele age daquele jeito? Por que ele se corrompeu? Isso é feito por meio de flashbacks ou por meio de diálogos. A motivação dos antagonistas é que deixa o conflito mais interessante. Até mesmo antagonistas que têm pouco tempo de cena e que acabam morrendo antecipadamente nas mãos do Guts, eles recebem algum tipo de desenvolvimento. E outro segredo é como o Keitaro cria o horror vagarosamente. Ele normalmente começa a narrativa com um elemento de horror, com outro pouquinho, pingando a gotas, até que vai seguindo em um crescendo, até chegar a um clímax bem horrível, que envolve alguma coisa bem grotesca. Então o segredo é que o terror se cria vagarosamente. E deixando bem claro, o Bézé que tem muitas cenas de horror, de sexo, bem gráficos, tem cenas de estupro, e é uma fantasia que muita gente tem várias cenas que rejeita, é controversa, é traumática, e ele não poupa o leitor do sofrimento. É o que eu acho legal, que é o que eu curto. Mesmo se você não concordar, por exemplo, tem vários desenvolvimentos da trama que eu reagi muito forte. O principal é da casca. Eu adorava aquela personagem, e eu acho que o Keitaro meio que pegou pesado demais, mas eu respeito a visão artística de qualquer artista, principalmente quando me chama a atenção, quando me provoca. Eu não teria coragem com uma personagem tão legal quanto a casca, de fazer o que ele fez, mas o Keitaro, a obra é dele, a gente respeita a visão artística de qualquer artista, lógico. O interessante, é o jogo de chiaro-escuro, de claro e escuro, que lembra muito Twin Peaks, o David Lynch, que eu acabei de assistir a terceira temporada, ele alterna cenas de horror absoluto, com cenas de intimidade, ou até mesmo de ternura. Então, o exemplo, é antes do mega trauma, a relação do Guts e da casca, que é muito legal, e essas cenas também se destacam pelo realismo psicológico. Então, para dar um exemplo dessa técnica do Keitaro Miura, o Guts, por exemplo, ele é traumatizado por sofrer abuso sexual quando criança. E tem uma hora lá na cena que ele se abre emocionalmente para a casca, e os dois transam, e o trauma, ele está lá com ela fazendo amor, e o trauma vem à tona, e ele acaba endoidando, tratando ela com violência, por causa de uma ferida emocional na sua alma, na sua psicologia, que ainda não foi superada. E aí, depois, isso tem uma série de consequências e tudo. E essas cenas, desse realismo psicológico, como essas, adicionam mais camadas na narrativa, e tornam mais interessante para um leitor mais maduro, mais veterano, que quer uma fantasia com um toque que respeite a inteligência do leitor. O mangá, para quem não conhece o mangá, só conhece pelo anime, o mangá segue muito além do anime, e a saga adquire dimensões épicas, com novos vilões, com o grande plano do Griffith se realizando, e com o Gant seguindo em sua jornada de vingança. As batalhas continuam cada vez mais interessantes, mais apocalíptico e tudo, e os monstros continuam naquela originalidade que é marca registrada do Keitaru Miura. E as splash pages estão cada vez mais doidas demais. Então, recomendo aí, para quem assistiu o anime, curtiu, pega o mangá e segue em frente no mangá. Então, é isso. Essas são as minhas impressões. Fica a recomendação da leitura do mangá Béserque. E agora, para a gente encerrar, vou colocar aqui algumas frases marcantes do mangá, que eu anotei, peguei também na internet, fiz uma traduçãozinha, e só para vocês sentirem o clima. São frases que eu achei bem legal, assim como escritor. Então, o Luca, o personagem Luca, diz uma certa vez, E aí, E aí, o Griffith, disse, disse, certa vez, todos se deixam levar pela correnteza daquilo chamado destino ou coisa parecida, para no final desaparecerem no mundo, desperdiçando suas vidas, sem ao menos descobrirem o significado de suas existências. O Godo, o personagem Godo, disse, Se você busca muito alguma coisa, é certo que deixará outras pelo caminho. E o nosso grande Gats, uma das frases que eu mais lembro, Só me sinto vivo quando estou usando a minha espada. E é um espadão monster. Outra frase do Gats, Eu nunca esperei por um milagre, farei as coisas acontecerem eu mesmo. Frase do Griffith, Entre os milhares de camaradas e os 10 mil inimigos que fiz, só você, Gats, só você me fez esquecer do meu sonho. Que é o sonho que ele tem de criar um novo mundo. Uma frase do Gats, É verdade o que você disse, Humanos são fracos e morrem facilmente, mas não importa o quão fraco, não importa o quanto somos torturados, não importa quanta dor nós sentimos, nós ainda queremos viver. Outra frase do Gats, Se o sujeito morre pagando o pato da luta dos outros, significa desde o começo que ele não tinha condições para viver. Mais uma frase do Gats, Se você não luta pela sua vida, se você não luta por sua vida, você não merece vivê-la. E aí é uma grande fala enorme do Skull Knight e depois o Gats responde para ele. O Skull Knight, que é um personagem muito cool, muito legal, que tem o rosto de caveira, que ele é meio um aliado estranho, misterioso, do Berserk, do Gats. Porém, atentai, aquele que resiste, tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama, tu é aquele que principiou do fim, és o mais próximo da morte, por isso mesmo possuis habilidades para dela escapar, resistas, desafies, enfrentes, essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte. Não te esqueças jamais, Gats, quando estiveres à beira do desespero, apenas os que se levantarem com espada e punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão. Ou então, aí o Gats explode. Já estou cansado desse seu negócio de destino. O seu discurso já está me enchendo. Se esse tal de destino quiser me pegar, pode vir, mas não sem uma luta. Destino? Sacrifício? Então o meu destino é só prodecer lentamente no inferno? De jeito nenhum. Eu não vou aceitar isso de cabeça baixa. No final das contas, o vencedor continua sendo o último a ficar de pé, disse Gats para o School Night. Então, recomendadíssimo. E esse foi mais um Nitro Leituras. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde disponibilizo meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos, coloco observações, impressões e sugestões para reescritas e edições. Também trabalho com roteiros, roteiros de quadrinhos, caso seja necessário. Basta entrar em contato, preços acessíveis. Também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares focadas em conversação e para todos os níveis. E conheça também o meu canal do YouTube, O Melhor em Seu Inglês, que é um canal de dicas diárias de inglês. Um grande abraço do Newton Nitro, aguardo o meu livro Marca da Caveira, que é o primeiro volume da trilogia Legião, uma saga de fantasia medieval, sombria e adulta, que tem um gostinho, um climão de Berserk, feita para o cenário, que é o meu cenário que eu tenho coautoria, o cenário de RPG Legião, A Era da Desolação, que vai sair para o Old Dragon RPG da editora Redbox. E vamos continuar lendo, pessoal, porque ler é doido demais. Até o próximo Nitro Leituras!